Bom dia, hoje eu não vou pegar a gaita, hoje eu vou botar a boca no trombone. Em primeiro lugar, vou falar no jogador do passado, falo tanto quando morreu o Pelé agora, lógico, o maior jogador do mundo. Tive a honra de tocar na mesa dele, frequentava a churrascaria que eu tocava o tropeiro, tenho fotos abraçadas com ele, que todo mundo sabe, que já mandei para as pessoas que têm meu telefone e já vou aproveitar, quando eu digo botar a boca no trombone, é porque eu sou uma pessoa física, igual a qualquer outra pessoa, mas eu tenho nome, eu sou autor do short de Soledade a Porto Alegre, que é tocado no Brasil inteiro, inclusive o nome original quando eu gravei na CBS, que nessa época, em 74, eu tive a honra, como gaúcho, de gravar na CBS, é só gravar o Roberto Carlos em música americana e eu gravei na CBS. Outra coisa, ninguém sabe, outro dia no Mercado Ferreira, aqui em Blumenau, onde eu moro, eu peguei um chocolate diamante negro, ninguém sabia da onde vinha esse nome, o diamante negro era o Leone da Silva, ia muito no tropeiro, eu vi aquele negro velho sentado numa mesa lá, ele e a velha dele, morava em Cotia, e um dos sócios, o senhor José Pantarel, que eu acho que nessas alturas já está acertando as contas com Deus, porque eu não vou morrer sem desabafar. Lógico que o racismo sempre vai existir, não adianta, o povo é maldito, é ingrato, mas como ele era famoso, o seu Zé muito puxa saca, ficava a noite inteira lá, a gente tocando, e eu sentado com eles na mesa lá. É chato porque um casal que vai numa churrascaria tem que ter sua privacidade, quer bater papo, e aquele velho lá, eu tenho bronca do senhor José Pantarel, que era sócio do tropeiro, porque um dia um baianozinho, coitadinho, humilde rapaz, inclusive depois morreu, foi pedir licença da licença, seu Zé. Ah, primeiro botou esse botão da camisa, tem esse botão aqui em cima aqui, onde põe a gravata, depois tem esse segundo botão, e depois tem esse aqui, tem mais um, eu acho que era o terceiro botão, ele falou, primeiro botou esse botão aí pra falar comigo, mas quem é um cachaceiro daqueles? Eu falo, me chamo Morena de Ferreira Maito, aqui em Blumenau, vou dar meu telefone, se alguém achar que não tá bom, que me processe, que venha em cima de mim, mas a verdade, eu não vou levar pro túmulo a verdade, desmascarar um cara, se já morreu, que ia tá acertando as contas com Deus, mandar o cara, hã, 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 ainda fazia assim, mandar o cara botar o botão, não é regime militar, nem coisa nenhuma, regime militar, que o cara tem que chegar aí, dá licença, capitão, se é um grau a menos, bateu o casco aqui, a botina e fazia continência, agora um bebedor de uísque lá, de cachaça, quando conhecia a cara de uísque, ficava azedo, e só porque o carinha quis falar com ele, pedia uns dias de folga, que ele tava vendo, basta que ele morreu, rapaz, um baianinho, não lembro o nome dele, mas tem certeza que ele tá nas mãos de Deus, e esse seu José Pantaleu, que já deve ter morrido pelas contas, se estivesse vivo hoje, devia estar com 120, 130 anos, deve estar acertando as contas com Deus. Outro, o Roberto Luna, foi um cantor famoso do mesmo nível do Néstor Gonçalves, do Calvi Peixoto, do Orlando Silva, do Francisco Alves, do Rei da Voz, era simplesmente Gerro do Leônidas da Silva, que era o diamante negro, esse que criou a bicicleta, que era um jogo de futebol lá, de 30 e coisa pra trás, mas tava os ingleses cercando ele, e ele não queria passar a bola pros colegas, e os caras cercando ele, ele usou a bicicleta, fez isso aqui, foi o que criou a bicicleta no futebol, Leônidas da Silva, que é o mesmo diamante negro, como tem o Café Pelé, então tem o Café Pelé, homenagem ao Pelé, é lógico que ele ganhou uma grande lascada, patrocinado, ninguém faz nada de graça. Por que não põe Café Moreno, Café Marco? Porque a gente não tem nome, não tá na mídia, e falar em mídia, tem os camaradas safados, que eu sei que eles têm, que eles sabem quando eu ligo, mas há pessoas agora, é rotulado, de soledade pra aquele lugar lá, eles olham, e eu falo, ah, eu fui onde tal, não vou atender. Por que que a pessoa não atende? A pessoa é uma pessoa física também, só porque tem o conjuntozinho e viaja pelo Brasil, mas a morte chega, tudo acaba. O Roberto Luna, que era um cantor famoso, tá na casa do artista, quando o cara não tem mais onde cair morto. Eu não tenho nada, mas tenho um imóvel ali em São Paulo, com quatro casas dentro, que eu ganhei com a minha gaitinha, 50 anos que eu tive em São Paulo, carregando a gaitinha nas costas, porque eu não era aposentado, e com um bom gaúcho, pão duro pra não estar pagando ônibus, então eu deixava uma gaita em cada casa. Quando eu cheguei em Blumenau, quando eu saí de São Paulo, eu tinha seis gaitas, deixava uma gaita em casa pra ensaiar, e trabalhava em cinco casas, casa francesa, casa italiana, casa de seresta, casa de tango, casa de música popular, então em cada casa eu tinha uma gaita, pra não ter que estar carregando gaita. Depois de muito tempo que apareceu o metrô. Eu sou antigo, vejo bem onde eu ando. Mas essa turma de safado, que não atende o telefone, tem uns em São Paulo, que eu não vou dizer o nome, porque eu tenho muito respeito pela mulher. Foi de uma dupla famosa, que uma já está com Deus, mas não sei se é o marido dela que não quer que ela ligue, eu ligo pra lá, eu não sei o que é que um cara desse é. Se fosse o Sérgio Reis, um Chitãozinho Chororó, que era famoso afinal. Eles atendiam, oi, tudo bem? Um dia o safado teve que falar e dizer, Moreno, eu estou saindo. Se eu liguei pro telefone fixo, se fosse pro celular, como é que ele estava saindo? Ele estava no carro e o telefone estava lá dentro da casa. Moreno, agora nós estamos saindo. Então uma pessoa dessa que vai se ferrar, eles vão acabar parando na casa do artista, eu penso que são pessoas físicas, não são um monumento, não são uma celebridade. Tem um publicozinho lá, regular, grava um... Acabou o negócio de CD compacto, compacto duplo, LP, acabou, acabou tudo. Tem que fazer alguns showzinhos pra poder pegar alguns trocos, algum trabalhinhozinho de estúdio que não é sempre que aparece. Então eu me chamo, meu nome é artista, que é Moreno Maia. Estou aposentado, estou bem, graças a Deus, bem de saúde, não me falta nada. Tenho dinheiro no banco, tenho oito casas, que eu já falei, no imóvel lá em Jardino Rosasco, Rua de Java Morte de Santana, 653. Então os camaradas que se criaram comigo no interior do Campo Bonito, a cerca dividia nossas fazendas, cerca de arame. Atravessava a cerca, ia pelo atalho e um estava na casa do outro. Agora virar estrela, a gente liga, a gente não atende mais. Tem o Nelson Falkenbach, que foi baterista profissional dos Monarca, que tem culpa no cartório comigo. O Nelson é uma pessoa maravilhosa. Se eu ligo e ele não pode atender... Olha Moreno, me desculpe, aí eu estava lá nos fundos, ele mora lá em Bela Vista, acho uns 20 quilômetros de lixim. É uma pessoa maravilhosa, tocou comigo e a Marli, que hoje está no céu. É uma longa história. O José Mendes me colocou a viajar com as caravanas de Porto Alegre, com todos os artistas famosos de lá. A gente viajava Santa Catarina, Paraná, a fronteira. Aí, na segunda vez, ele viava ali. Aí a gente estava cansado do baterista lá, que era... Ah, como é que esses caras maloqueiros lá de Porto Alegre? Só que ia tocar samba e coisa e tal e rock. Não tinha prática de música regional. Levemos o Nelson. O Nelson tocou muito tempo com a gente. Depois caiu na mão dos Monarca. Hoje ele está aposentado. Está bem de vida. Tem uma mansão lá em Soledade. Fez outra mansão lá onde ele mora. Esse país que é Bela Vista. É uns 20 quilômetros de lixim. Então, voltando, o diamante negro, o chocolate diamante negro, não é nada mais que o Leônio da Silva, que eu conheci, frequentava o tropeiro onde eu tocava, aonde o Pelé frequentou muitas vezes, que eu tive a honra de tirar fotos com ele, abraçado. Pessoa humilde. Esse está com Deus, porque não tinha vaidade. Era o humilde, o rei do futebol. Agora uns bunda mole aí, parece uns franco assustado. Amanhã e depois terminam o sucessinho deles, ou vão para a casa do artista, ou vão passar fome. O que se faz aqui na terra, aqui se paga. Ninguém veio para ficar. Os caras mais famosos do mundo estão tudo embaixo do chão. Do pó a gente veio e pelo pó a gente volta. A alma da gente que vai se salvar. Agora depende do bem feito aqui na terra. Eu sou muito bocudo, mas tenho um pavio curto, mas dentro da minha razão. Então, essas mágoas que eu tenho de aquele puxa saco, só porque o Leônio da Silva era famoso de avô tirego, ele ficava lá tirando a privacidade deles a noite inteirinha. Aí um dia eu perguntei, por que que o seu Zé Pantaleo fica tanto tempo? Ah, aquele lá é o jogador, o famoso Leônio da Silva, o diamante negro que criou a bicicleta no futebol. Ah, sei! Por isso que ele vai sentar na mesa do cara. Se fosse outro cara, não vou me referir na situação, mas se fosse uma outra pessoa, ele já não ia. Só que se fosse um graúdo, um dinheirado lá, um empresário, nome de filho, aí eles lhe puxar saco. Esse mundo é o mundo cão. A pessoa vale o que pesa. Às vezes, se o Sérgio Reis, se o Chito de Incho Ororó, se o José de Camargo ligar esse safado, que eu não vou dizer o nome dele, que não merece falar o nome dele. Moreno, nós estamos ocupados hoje, temos reunião. Mas não podia no segundo atender, olha, faz o seguinte, liga mais tarde, liga a hora tal, que agora eu estou com reunião. Pronto! Bati o telefone na minha cara. Esse vai comer o pão que o diabo amassou. É só isso que eu queria falar. O público me desculpe, os meus ouvintes, os meus fãs, continuo sendo meus amigos, meus fãs, se algum não tem meu telefone. Eu já pedi, não sei quantas vezes, para a Malia Luz Serrano ligar para mim, para ficar com o telefone dela, para mandar maravilhas para ela. Eu não quero perturbar a pessoa. Tem pessoas que às vezes têm os seus motivos, mas ligar, atender o telefone, às vezes a pessoa é detista, é médico, mas ligar para dar o telefone para mim, eu não sou um bandido, um sequestrador, meu Deus do céu. Eu sou um músico, um simples gaiteiro, se tem esse dom que Deus me deu, que faço muita coisa que ninguém faz e nunca vai fazer, porque é o dom que Deus me deu. Eu, só isso, um abração para todo mundo e para os meus amigos que continuam o telefone na minha agenda, fotografia na minha agenda. Um beijão bem grande para eles, um abraço de amigo para amigo, de pai para filho, um abraço fraternal, mas eu tinha que desabafar. Eu acho que é só. Uma hora eu vou pegar gaita, vou tocar umas coisas bem caprichadas, fazer uma seleção de músicas de tudo que é gênero, porque se a pessoa mandar o telefone, Moreno, olha, eu gosto de música tal, música tal, música tal, eu estou aqui, não estou fazendo nada, estou aposentado, eu estou com o maior prazer. Meus dedos cada vez estão que nem elásticos, cada vez picha baixo. É só isso, um abração para todo mundo e obrigado para o meu filho, que ele é que mexe com o celular, que de celular eu não entendo nada. Eu só entendo de gaita e veja lá. Um abraço.